Porque houve um flagrante de crime em governador Valadares, tá? Olha lá, olha lá, duas pessoas foram flagradas por um circuito de segurança furtando uma bike, ó gente, não tá, é o homem ou a mulher lá? Olha, é, quem vai suspeitar? Gente, eu tô enganado, bebê, parece que ele... Eu ia falar de esparafusou, rapaz, você acredita? Parece que ele abriu o cadeado, sei lá o que, a tranca? Deixa eu ver se eu tô errado, outro... Aí ele destrancou o treino, eu ia falar de esparafusou lá, mano, Olha lá, deixa eu ver, a bolsa é da mulher, né? Mas tá pendurada, olha lá, abre pra mim Abre a minha bike pra mim Ah, é um alicate, Lamoni Alicate nada, é turquesa, é a grande Olha lá, vem cá, olha lá Deus é mais Deus é mais, o trabalhador comprou a bike Falou, vou amarrar ela, porque o Unicomédia tá falando no Balão Geral Tem muito furto de bike, olha lá Marroa adiantou o quê? A ação foi registrada na região central de IGV O homem foi preso! Ô Miguel, eu contei quase tudo aqui, mas você sempre aperfeiçoa essa informação Boa tarde, meu amigo Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha Esse furto foi na rua Bárbara Eleodora ontem à tarde, viu? E você não está enganado não, porque segundo o boletim de ocorrência e também como mostra a imagem O homem utilizou uma turquesa para romper a corrente A pessoa compra a bicicleta e a gente sabe que é um veículo de propulsão humana Utilizada para muitos trabalhadores, muitas pessoas vão em volta de bicicleta Utilizam esse meio de transporte para o trabalho Mas teve, a pessoa teve esse veículo furtado Mas acabou sendo recuperado Pois bem, as imagens mostram a ação criminosa Essas duas pessoas, segundo o documento policial, são um casal A gente vê que eles se aproximam do bicicletário Olham para o lado, olham para o outro Depois ele retira da bolsa o equipamento e rompe a corrente da bicicleta e sai Só que eles não contavam com os equipamentos, com as câmeras do sistema olho vivo Câmeras que estão instaladas em vários pontos da cidade As imagens das câmeras do olho vivo Flagraram também, registraram o trajeto deles Na rua Eusebinho Cabral, na região central O casal trocou a bicicleta por entorpecentes No entanto, a equipe da polícia militar foi para o local Prendeu o homem, prendeu droga também E recuperou a bicicleta A bicicleta foi levada para a delegacia E logicamente devolvida ao proprietário Já a mulher não havia sido localizada Este crime foi na rua Bárbara Eleodora, no centro da cidade No centrinho de GV, no centrinho de GV, Miguel É, os meninos me ajudaram aqui, viu Miguel Na imagem lá É um alicate de pressão e bitelo, tá É, um alicate de pressão Ele deveria estar trabalhando com ele, né Aí vai saber de onde vem esse alicate de pressão também, tá Vai saber Miguel